No caso, essas pedras aqui, elas têm toda uma astrologia e também traz numerologia dentro de si. Se vocês não sabem, aqui estamos no paralelo 33 do mapa-mundo e há sete anos, faltando sete anos para que se complete a agenda 2021, nós vemos ali um espaço onde tem um cubo, onde havia sido colocado o número do ano de 2014. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E explodiram as pedras guias da Georgia, aquele conjunto de rochas de granito que estava em um local estratégico nos Estados Unidos, representando ali os dez mandamentos da nova ordem secular, da nova ordem mundial, em diversos idiomas diferentes. Mas minha pergunta de cara para você aqui no início desse vídeo é, você conseguiu enxergar o recado passado pela própria elite mundial, pelos senhores do mundo, com essa explosão das pedras guias da Georgia? Foi um recado extremamente pesado, é isso que veremos aqui nesse vídeo. Quem acompanha meu canal há anos atrás sabe que no ano de 2018, eu estive pessoalmente fazendo um vídeo extremamente explicativo sobre as pedras guias da Georgia, foi postado lá no canal Desperte, um canal que chegou em um milhão de inscritos, e simplesmente o YouTube resolveu tirar do ar quase mil vídeos, um trabalho feito por anos, e que abria os olhos de muitas pessoas, assim como esse vídeo das pedras guias da Georgia. Porém nesse vídeo aqui, eu quero que você entenda perfeitamente o que eles estão dizendo, por isso eu peço que você assista até o final, se for novo inscreva-se aqui, ative as suas notificações, ative o sininho, e me ajude no compartilhamento dessa mensagem. A partir de agora, inicia-se uma nova era diante dos senhores do mundo, e eles mandaram um recado muito bem dado, com a explosão das pedras guias da Georgia. Lembre-se também que estamos com as vagas abertas para o Despertar Digital, se você quer aprender como ganhar dinheiro, trabalhando da sua casa ou de qualquer parte do mundo, um treinamento com mais de 20 módulos, mais de 300 aulas feitos por mim, com o passo a passo, fazendo com que qualquer pessoa comece do zero absoluto, possa chegar aí ao nível avançado, montando uma estrutura que faça com que você possa ganhar dinheiro com vários pilares de ganho, utilizando a sua internet, está à sua disposição agora. Basta você clicar no link na descrição, tem menos de 100 vagas, e eu tenho certeza de que você não irá se arrepender de tomar essa atitude. Clica lá, se inscreve, que inclusive esse vídeo das pedras guias da Georgia está à disposição de todos os alunos do Despertar Digital, pois realmente as informações de lá são muito importantes, e isso tudo representa que estamos caminhando de uma forma acelerada na agenda global, rumo ao fim dos tempos. Muitas pessoas mandaram mensagens para mim falando a respeito disso, e é óbvio que eu iria comentar sobre as pedras guias da Georgia, e a sua explosão, a sua remoção ali do local. Mas, algumas pessoas falaram, bom, explodiram isso, estava bom, tiraram esse monumento de lá, fizeram isso porque estão derrubando a nova ordem mundial. E a história não é muito bem por aí, pelo contrário. Vocês acham que um local exatamente como aquele do Paralelo 33, um monumento construído pela própria maçonaria local, que tinha base nos ensinamentos de Albert Pike, o maior maçom, mais influente desse planeta até hoje, e que estava colocado em um dos pontos mais altos ali do estado da Georgia, em uma cidade extremamente pacata, com poucos habitantes, e que inclusive está em um área rural com todo o significado da localização daquilo ali, que era extremamente protegido pela polícia local, pelo xerife do condado de Elberton, e todas as forças policiais locais, cercado por câmeras, sob as leis penais dos Estados Unidos, iria deixar algo dessa proporção acontecer assim? Eu estive lá e eu sei muito bem como eles protegem esse local. Essa explosão foi algo totalmente orquestrado pela elite mundial, principalmente porque até agora nem apareceu o suspeito. Eles deixaram o cara chegar lá, correndo, explodir e sair fora. Eu não sei se você já esteve no continente americano, mas a polícia de lá e a fiscalização desses locais são muito diferentes e muito mais fortes do que no Brasil. Inclusive a vigilância por câmeras das estradas ali para chegar nas pedras guias da Georgia e do local não deixariam nem um pouquinho aquele carro passar sem ser reconhecido até agora. Então fica muito óbvio que tudo isso é algo orquestrado. Mas por quê? O que eles estão querendo dizer para nós? Para que a gente possa começar a entender isso, é necessário que você lembre que as pedras guias da Georgia têm um total significado para a própria elite mundial. Elas representam os 10 mandamentos da nova era, do novo mundo, da nova ordem mundial, da nova ordem secular. Inclusive nelas, fala-se a respeito de ter um único governo mundial, fala-se a respeito de reduzir a população, deixando ela com 500 milhões de habitantes, cerca de mais de 90% dos habitantes mundiais ali, quase 95% estariam sendo reduzidos a pó, eles não existiriam. Fala sobre controlar a reprodução, fala sobre manter as pessoas debaixo desse único governo mundial. Ela é uma oposição aos ensinamentos do Criador, principalmente aos 10 mandamentos do Criador, que também foram escritos nas pedras. Lembre-se que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele recebeu do Criador esses 10 mandamentos, no momento em que ele desceu, ele também quebrou as pedras, ele quebrou as tábuas da lei, da forma que ele chamava, que na verdade eram rochas. E por que Moisés fez isso na época que ele desceu ali do Monte Sinai? Ele fez isso no momento em que ele se deparou com todo aquele povo que o próprio Criador salvou da escravidão do Egito e que estavam naquele momento adorando ao bode. Adorando ali, as escrituras eles colocam como um bezerro de ouro, o qual eles mesmos construíram ali, fundiram enquanto esperavam Moisés descer do Monte Sinai. Alguns relatos e estudos arqueológicos mostram que não eram exatamente um bezerro, mas sim um bode. A maçonaria, a mesma que construiu, e quem assistiu aquele meu vídeo recebeu todos os detalhes de quem construiu as pedras igrejas da Geórgia, principalmente porque ele está no paralelo 33, um número extremamente importante para a maçonaria, o mais alto grau da maçonaria é o número 33, e é por isso que nós temos histórias como a idade da morte de Cristo ser 33 anos, entre outros números aí que são muito importantes relacionados ao número 33. Até mesmo o momento da explosão das pedras igrejas da Geórgia foi às 4 horas da manhã, aos 3 minutos e 33 segundos. Então, tudo isso é muito bem articulado. Naquele momento, o povo hebreu estava adorando a um bode, a maçonaria adora ao próprio Baphomet. O que significa isso? De início, que no momento que as pedras igrejas da Geórgia são quebradas, explodidas, é como se o próprio mundo estivesse adorando já Baphomet, mesmo que de uma forma subliminar. Se você observar as escrituras e tiver esse conhecimento, você pode ver que no livro de Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, Estevão, um dos seguidores de Cristo, acabou ali perecendo nas mãos do próprio sistema religioso local, porque ele fez relatos reais, desde o início da criação, até o momento em que Cristo estava vivo. E em certo momento, quando ele fala a respeito de Moisés, e o povo hebreu adorando esse bode, ele mostra que no momento que as pedras que continham os 10 mandamentos foram quebradas, o Criador se afastou do homem. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios, e fizeram uma celebração, em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles, e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. E o grande recado que a elite mundial passa agora, explodindo as pedras guias da Geórgia, é, o mundo agora está nas mãos de Baphomet, e o Criador se afasta da humanidade. A partir de agora, inicia-se uma nova era. Outro detalhe muito importante sobre as pedras guias da Geórgia, é que ela estava em um local extremamente planejado, com ensinamentos de astrologia, como por exemplo, os que foram passados pelos próprios anjos caídos, onde nós vemos ali, o solstício de inverno, onde nós vemos ali, o solstício de verão, e principalmente, por uma fenda que existia, no topo dela, onde conseguíamos observar a estrela polar. Por um orifício totalmente milimetrado, o qual atravessa ela, você enxerga a estrela polar todos os dias do ano. Aqui, nós temos um guia para a humanidade futura, aqui, nós temos um calendário, nós temos um relógio, nós temos praticamente uma bússola, tudo isso entalhados em 107 toneladas de granito bruto. A estrela polar pode ser observada ali, do hemisfério norte, e pelas pedras guias da Geórgia, nós conseguimos observar elas de uma forma bem coerente, quando estávamos lá, ou pelo menos quando eu estive lá, ok? Mas, o que acontece, é que estamos em tempos de fim dos tempos, e o próprio Cristo nos relata, que haverá sinais nos céus, como por exemplo aí, o sol escurecer, muito mais do que o normal, muitos eclipses solares, a lua estar aí, avermelhada, temos visto nos últimos anos aí, muitas dessas luas de sangue, mais do que o normal, se você estudar ao longo da história, e é óbvio, que a movimentação de tudo isso, eu já havia falado desde o ano de 2018, o quanto países de primeiro mundo, como o Japão, por exemplo, tem se preparado, para a inversão, dos polos magnéticos da Terra, nesse momento, quando tudo isso acontece, existe uma movimentação da estrela polar, e se você observa aquela fenda, ali nas pedras guias da Geórgia, e não consegue enxergar a estrela polar, significa que as coisas estão se movimentando, e não é importante para a elite mundial, que as pessoas saibam dessas informações, e que essas informações vazem, e o que acontece, eles acabam retirando ela dali, para que informações privilegiadas como essa, não cheguem na grande massa populacional, eu tenho certeza que em breve, eles vão reerguer outro monumento, assim como as tábuas da lei de Moisés, foram reconstruídas com os 10 mandamentos, porém, mostrando o início de uma nova era, a partir de agora, é como se eles dissessem, vocês estão na mão de Baphomet, o Criador, se afasta da humanidade, principalmente por conta do pecado do mundo, e da grande maioria das pessoas, esquecerem-se de buscar o verdadeiro Criador, e acabarem aí, adorando, de forma, até mesmo subliminar, ao próprio Baphomet, estando nas mãos desses caras, e que a partir de agora, eles começam o processo, de tirar do papel, aqueles planos que estavam ali, ou retirar da pedra, aqueles planos que estavam ali, e colocar em ação na vida de todos nós, esse foi a minha análise aí, vocês pediram bastante para eu falar sobre isso, eu acho esses temas muito interessantes, tanto é que eu estive lá, pessoalmente, e se você gosta disso, deixe aí nos comentários, a sua opinião, passe esse vídeo para frente, é muito importante que as pessoas, observem isso, entendam essas informações, eu não sei quanto tempo, esse vídeo também vai ficar aqui no ar, eu acho que esse vídeo aqui, é um vídeo simples, não tem nada demais, que possam fazer esse vídeo ser excluído, mas as informações aqui, podem abrir a mente de muitas pessoas, eu espero que tenha, aberto a sua mente, aberto os seus olhos, para que você possa continuar aí, buscando a verdade, de todas as formas, então deixe sua opinião abaixo, me ajude no compartilhamento da mensagem, e não esqueça, se você quer, ter uma mudança, uma oportunidade, a partir de tudo isso, que está surgindo no mundo, nesse momento que estamos vivendo, como pandemia, crises, quebra da economia, a hora de mudar é agora, clica no link na descrição, conhece lá o Despertar Digital, pois eu tenho certeza, que você não vai se arrepender, valeu, e até o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.